Olá, meninas e meninos. No vídeo de hoje, eu vou estar gravando um pouco da minha rotina de crochê no meu dia de folga. Lancei um desafio pra mim, tá fazendo... Quais trabalhos eu consigo tá fazendo no meu dia de folga? Agora, são exatamente... Vamos ver. Ó, seis e quarenta e três na manhã. Já preparei meu café da manhã, vou estar mostrando pra vocês. Eu preparei um pãozinho de forma com relmos da chapinha, tô com uma mãozinha ali, vou estar colocando um cafezinho que eu acabei de fazer. Vou tomar meu café agora, pra poder estar começando o meu trabalho. Aí, ao longo do vídeo, eu vou mostrando o início de cada tapete, quantos tapetes eu consigo tá fazendo, vou fazer meu almoço, assim eu vou mostrando meu dia a dia pra vocês. Gente, já tomei meu cafezinho, agora eu vou estar pegando no crochê, vamos ver certinho que horas são, ó. Seis e cinquenta. Vou estar mostrando um tapetinho que eu comecei ontem à noite pra vocês, por volta, acho que era das oito horas. Aí, eu não consegui tá terminando, porque eu parei pra tá fazendo a janta e jantando, mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. Ó, e o tapetinho ficou assim, ele é super rápido de tá confeccionando, gasta muito pouco barbante. Eu tô fazendo esse biquinho aqui, que é um biquinho que eu gosto muito de tá fazendo. Eu vou tá terminando o biquinho dele, eu volto com vocês pra dizer quantos centímetros ficou o tapete e o peso em gramas. Gente, o resultado final ficou assim, achei que ficou bem bonitinho, ó. Ele deu, assim, ele deu sessenta e cinco por trinta e seis. Aí, você pode tá aumentando aqui, ó, umas duas, três carreiras pra ele ficar um pouquinho maior. Em gramas, ele ficou duzentos e quarenta e uma gramas. Eu tô com esse restinho aqui, eu vou tentar intercalar ele no cru com o azul, pra ver se eu consigo tá fazendo esse tapetinho, aproveitando aquele resto de barbante. Vou tá iniciando agora. Meninas, agora são sete e trinta e dois da manhã. Eu vou tá iniciando o tapetinho, vou iniciar na cor cru, intercalando com esse restinho do azul. E vou tá também gravando a videoaula desse tapetinho pra vocês, tá? Gente, ó, consegui gravar o vídeo desse tapetinho aqui que vai pro canal. Ele ficou uma medida de sessenta e nove por quarenta e dois e duzentos e sessenta e quatro gramas. Eu demorei um pouquinho pra tá fazendo ele, porque eu gravei o vídeo, né? Aí, leva um tempinho a mais. Agora, são... 11h38, eu vou tá fazendo meu almoço e volto com vocês. Gente, agora, ó, terminei meu almoço, eu e a Duda vamos almoçar. Enquanto isso, eu tava continuando aquele tapetinho que eu mostrei pra vocês, eu vou mostrar o tamanho que tá. Olha, gente, que lindo. Lindo, rápido. Meu Deus, como é rápido, eu tô confeccionando esse tapete. Ó, vamos ver que elas são. São uma e doze. Vou almoçar. Gente, ó, esse aqui é meu segundo tapetinho do dia. Ficou muito lindo. Agora, são cinco horas da tarde. Eu vou ver se eu consigo fazer mais algum trabalho, senão eu paro nele. Gente, ó, o tapete tá ficando assim, tá? Eu vou tá dando uma pausa e vou tá fazendo um pãozinho de queijo que eu vi na internet. Vamos ver se tá dando, se vai dar certo, né? Eu coloquei aqui, ó, três xícaras de polvilho azedo. Vou tá colocando uma xícara e meia. Uma xícara e meia de leite, mais meia xícara de óleo. Vou tá colocando aqui dentro. Já coloquei uma pitadinha de sal e um pacotinho de queijo parmesão ralado. E vou tá colocando, acrescentando agora o leite quente, leite fervido, né? Com um óleo. E depois eu acrescento dois ovos. Ó, já coloquei o leite e ficou assim. Agora eu vou tá colocando um ovo e vou tá mexendo. O resultado da massa ficou assim, ó. Ela tá bem soltinha. Eu coloquei três xícaras de polvilho azedo no começo. Aí depois que eu coloquei o leite e os ovos, eu tive que colocar mais uma xícara e meia, ó. A consistência dela ficou assim. Aí eu vou tá fazendo as bolinhas e vou tá colocando no meu forno pra tá assando. O resultado do pãozinho de queijo ficou assim, ó. Eu deixei a 180 graus mais ou menos uns 30 minutos. Ficou bem gostoso, já comi um. Ficou uma delícia. Apenas façam e me diz o que vocês acham. Gente, o resultado do meu dia hoje foi esses dois tapetinhos lindos, né? Que eu confeccionei. O azulzinho já tem um vídeo aula nele que eu postei hoje mesmo. E esse aqui, ó, se vocês quiserem que eu ensino, é só dizer aí no comentário que eu ensino também. Ainda eu consegui iniciar esse tapetinho, só não consegui terminar ele, ó. Ficando assim. Esse já tem vídeo aula no canal, tá? Utilizando só aqueles restinhos de barbante que eu tô utilizando pra tá confeccionando esse tapete, ó. Eu gostei muito do resultado. Achei hoje o meu dia muito produtivo. Se você gostou desse tipo de vídeo, me deixa aí nos comentários que eu gravo mais vídeo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.